Olá amigos, sempre bastante breve, mas esse live aqui se faz necessário pela atual situação que se encontra a questão da insegurança e nosso estado aqui do lado, o Espírito Santo. Eu sei que sou deputado federal pelo Rio de Janeiro, conheço os problemas aqui do meu estado, os nossos policiais aqui, civis e militares, bem como o pessoal do executivo, recebendo de forma parcelada salário ainda do ano anterior, sem uma previsão de quando será pago o 10º, realmente o Rio de Janeiro também está um caos, e antes que alguém fale que eu devia me preocupar com o Rio de Janeiro, eu estou dizendo que estou preocupado, que faço o que é possível. Por outro lado, já que agora tem colegas nossos das Forças Armadas, em especial do Exército, aqui no estado do Espírito Santo. A polícia militar de lá não está em greve, sabemos disso, e confio plenamente nos policiais de lá, que sabem das suas responsabilidades. O que aconteceu foi que seus familiares bloquearam a saída de alguns batalhões da polícia militar, e as viaturas não saindo, o policial não foi para a rua. Bem, consequência disso tudo, a violência. Acabei de colocar aqui, você pode ver abaixo aqui na nossa página, alguns vídeos, de como o bandido está se comportando à luz do dia. Serve até para aqueles que pregam que, para se combater a violência, devemos desmilitarizar as polícias militares, para saber como ficaria, então, a situação da insegurança em nosso Brasil, em função de uma possível desmilitarização. Some-se a tudo isso. Lá no Espírito Santo, isso poderá acontecer em qualquer lugar do Brasil. Quem está dentro de casa, inclusive, não se sente seguro. Por quê? Porque ele foi desarmado. Lá atrás começou com o PSDB, com o FHC, PT, com o apoio de PT, PSOL, PCdoB, esse partido todo de esquerda, alguns do meu partido também, mas como um todo aqui, resolveram aqui desarmar o cidadão de bem. Então, hoje, você não tem insegurança nem dentro da sua casa. Quem dirá, fora dela. O apelo que eu faço aqui, não ao governador Paulo Artung, que no passado já se meteu em querer colocar os militares das Forças Armadas na situação da Previdência Geral, como existe no momento. Eu não quero me dirigir a ele, porque ele está lá, baixado, no Ciro de Ibanez, onde acabou de, como hóspede, a dona Maria Letícia acabou de sair de Lagoa. Ele está lá. Então, o apelo que eu faço ao vice-governador, sabendo dos problemas do meu Estado, é que, vossa excelência, abra um canal de negociação urgente, agora, com quem, de direito, na Polícia Militar. O senhor já demitiu o comandante e botou um outro, e não deu certo. Abra um canal, chame os representantes das associações, seja quem for, e vamos negociar. Sabemos da dificuldade que os senhores têm, mas o policial também tem. Vocês não podem se prevalecer da disciplina do militar para subjugá-lo. Isso fazem, sempre fizeram conosco também, das Forças Armadas, ao longo de décadas, e vêm fazendo até hoje. Vocês têm que deixar de ser covarde, e a questão previdencial é decidir no seu Estado. Não querer resolver o problema, tirando o corpo fora, via PEC, como temos no Brasil agora, botando o policial militar, entre outros, na Previdência única, 65 anos. Não dá para admitir, não passa na cabeça de alguém, alguém com 65 anos, um sargento, um cabo, ou até mesmo um coronel. Alguém que está combatendo a criminalidade, não tem cabimento. Isso é um absurdo. Quem tem quebrado o Estado ultimamente são vocês, políticos. Não são os militares. Afinal de contas, você pode ver, o Preto da República acabou de indicar mais um agora para o Supremo. Você vê algum militar das Forças Armadas, ou das Polícias Militares, sendo indicado para alguma coisa no Brasil? Não! Só bota os seus apadrinhados, que botam nessa situação, só os seus apadrinhados. Chame mais, fique mais próximo aos integrantes das Forças Armadas, ao pessoal da Polícia Militar, às instituições realmente organizadas, que nós poderíamos ter um Estado melhor para que, em contrapartida, o povo seja mais feliz ou seja menos infeliz. O apelo que eu faço ao governador agora, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, vice-governador, me desculpe, o respeito que eu sempre tive e tenho para grandes amigos dentro da Polícia Militar do Espírito Santo, com o meu prezado amigo, Capitão Assunção, que eu sei que ainda está preocupadíssimo com o que está acontecendo aí. Lamento o Capitão Assunção não ser deputado federal, não conseguiu ser reeleito na última, apesar de uma votação excepcional, mas o homem que faz muita falta para negociar essas questões com o mandato parlamentar do Espírito Santo, eu apelo o que eu faço a todos vocês, que busquem uma maneira de solucionar o caso. Novamente estão aí agora, Michel Temer, presidente da República, parabéns, lembrou das Forças Armadas novamente, da dor de barriga, você se lembra das Forças Armadas. Está o nosso pessoal aí, sem hora efe, sem fundo de garantia, sem nada. E ninguém está pedindo isso não, não. Mas continuar nós também, com esse salário miserável, e com a ameaça, com a ameaça, de gente do terceiro escala do teu, nos colocar também na vaga da Previdência, o que, senhor Michel Temer, o senhor quer para nós? O que o senhor quer para nós? Dá para entender? O senhor quer esculachar com as Forças Armadas também? Está ok? As Forças Armadas sempre estiveram prontas, e tem que estar à disposição, 24 horas do interesse da nação, quer nos colocar numa situação do quê? Ficarmos aqui, nos dar direito de, já que é que eu nos colocar na vala comum da Previdência, desculpa aqui os aposentados, eu sei que eu lamentava a situação de vocês, mas colocar numa Previdência, a mesma situação dos demais, vão querendo nos dar os meus direitos? E daí? Direito à greve para as Forças Armadas? Nós não queremos isso, mas é isso que vocês querem? Esculachar este esteio tão importante da sociedade, que são as nossas Forças Armadas? Para encerrar aqui. Obrigado pela atenção, pessoal. O senhor vice-governador, abra imediatamente um canal de negociação com essa Polícia Militar maravilhosa que vocês têm aí, como são todas, e nosso Brasil, para chegarmos a bom tema. Afinal de contas, quem está sofrendo com o que está acontecendo é a população hordeira e trabalhadora do Espírito Santo. E é bom que isso seja resolvido rapidamente, porque não queremos que o mesmo venha a acontecer em outros estados do Brasil. E vocês políticos, né? A minha classe. Vamos pensar menos em si, mais no Estado, mais no Brasil, porque, dessa forma, tenho certeza, todos têm a minha. Um forte abraço a todos, grato pela atenção. Obrigado.